Rock em geral Rock em geral e até mais tarde Senhora marcada Armando assim Um carnaval Um full time Rock em geral é bem alto Pra se ouvir de qualquer nave Ou de um coração meio surdo Que não sabe amar Rock em geral é apaixonado Neném sem pecado querendo mamar Hey mama, can't you hear me cry? Hey mama, can't you hear me cry? Hey mãe, não tá me ouvindo chorar, não? Hey mama, não tá me ouvindo chorar Rock em geral e até mais tarde Senhora marcada Armando assim um carnaval Full time Rock em geral é bem alto Pra se ouvir de qualquer nave Oh, de um coração meio surdo Oh, de um coração meio surdo Que não sabe amar Rock em geral e apaixonado Neném sem pecado querendo mamar Hey mama, can't you hear me cry? Hey mama, can't you hear me cry? Hey mãe, não tá me ouvindo chorar, não? Hey mãe, não tá me ouvindo chorar Hey mama, can't you hear me cry? Hey mama, can't you hear me cry? Hey mama, can't you hear me cry? gua, can't you hear me cry? hvorado Normal, eu quero mamar Aééééé É aéééé... § § 951 Em alta Obrigado.